Minha gravidez tá maravilhosa, mas isso é um nada de mais. Meu cabelo quase não caiu. Não perdi quase nenhum dente. E minhas gengivas, graças a Deus, estão perfeitas. Eu tô ótima. E nesse clima de nenhum enjôo é mais forte que um contrato que tá começando mais um Lady Night! Ai, meu Deus, e os indicados são? E os indicados são? Será que tem que falar junto, amiga, senão não vai. E os... Aí, ó. A gente vai voltar à categoria, é o seguinte, a gente faz isso de propósito porque eu queria anunciar pra vocês. Pra provar que é ao vivo, não? Pra provar que é ao vivo, é... Anuncia que eu tô solteira, não? A gente anunciou já, Anitta. Ah, já? Você tá, inclusive, eu não queria anunciar, enquanto isso, porque é um momento em que realmente um negócio não teve, momento em que eu estou grávida. Entrou? Não tô mais grávida, pode ver. 50! Luan Santana! É aqui o coraçãozinho dele, batendo, tá vendo? Olha aqui o rostinho dele. Calma aí, só um segundo... O que foi, doutor? Ele não tá saudável? Estranho, ele tá com... O que foi, doutor? Aconteceu alguma coisa? Eu tava desconfiado disso já. Seu filho, ele vai nascer com as feições do Belut. Meu Deus. Doutor, isso é algum tipo de brincadeira? Infelizmente, não. Ele vai nascer com a feição idêntica ao do cantor Belut, da dupla Marcos e Belut. É uma dupla sertaneja. Isso é muito raro, isso já aconteceu alguma vez? Infelizmente, sim. Eu tenho uma foto aqui pra você ter uma ideia do que vai acontecer com ele quando ele nascer. Ah, meu Deus! Meu Deus, meus olhos! Não, não, não! Desculpa, não, não, não. Esse é o Naldo, desculpa. Essa é uma foto do Naldo normal hoje em dia. É só esse aqui. Da direita. Olha, força, porque poderia ser pior. Foi registrado nesse mesmo hospital o caso do garoto Sandy, que já nasceu com essa bata do Romero Brito e hoje em dia está na segunda série. Caso das gêmeas Simone e Simari, a pequena Paula Fernandes. É uma menina maravilhosa. Doutor, depois que ele nascer vai ter alguma restrição? Olha, primeiro eu preciso saber se você foi exposta ou você consumiu algum tipo de sertanejo durante a gravidez. Muito pouco. Eu não sabia dos riscos, doutor. Eu não fazia ideia dos riscos. Talvez no carro de alguém, eu não sei. Já é suficiente. Já é suficiente, infelizmente. E é um menino como qualquer outro. Vai ser um menino alegre, vai ser um menino que vai correr, um menino que faz imitações, um menino fofo, um menino com um falsete maravilhoso, que canta. Mas ele pode te perturbar domingo de manhã. Eu vou amá-lo do mesmo jeitinho, doutor. No mesmo jeitinho. E ele vai se chamar Celso Portioli. Boa noite, galera. E como sabem, eu contraí gravidez em algum momento e pra que vão os mandamentos da minha gravidez? Não tocarás na minha barriga sem minha permissão. Sobre a pena que posso dar uma cotovelada na tua cara e a lei estará do meu lado. Não olharás para o meu peito. Estou amamentando uma criança e não o seu desejo, nojento e sórdido. Não me mostrarás as fotos dos seus filhos. Eu amo ver as fotos dos meus filhos e não dos seus. E não dirás, nossa, eu não passei por isso da minha gravidez. A filha está na minha barriga e não na sua. E não dirás, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque isso eu já sei. A única coisa que nunca muda há anos é a programação do Multishow. E nesse clima, você não mexe comigo porque eu estou grávida, porra! Está começando mais um Lady Night! Está mexendo. Ai, que delícia! Eu estou trabalhando! Sacará. Brincadeira. Bom, eu queria aproveitar também esse prêmio que é um lugar que todo mundo está sabendo para, pelo amor de Deus, tirar a minha roupa. Espera aí. Eu queria aproveitar para dizer que... Juro que centralizado! Galera, não foi ensaiado. Juro! Não foi ensaiado, nada disso. Ela é louca mesmo. Posso ir? Pode. Não, fica aqui. Fica aqui, Luan. É... Eu estou, pela primeira vez, tão grávida. e... Obrigada. E o aplauso no mundo cagou, mas realmente estou. E eu não quero dizer quem é o pai, sobrenome Castelli, mas não quero dizer quem é. E, Luan, talvez seja você. Deixa eu beijar a sua filha. Beijo. Sim, de amor, né? Sim. Existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber para conseguirem educar ou não uma criança. E vamos ver. Qual casal está mais preparado no quadro Fralda na Cara? Que entrem os bebês, por favor. Entrem agora os bebês. Oh... Os maridos já fiquem com os bebês. Aquela que segura super bem. Vocês vão ter 15 segundos. 3, 2, 1... Não, Rafa! Não é assim não, amor. Não é assim. Eu sei como é. Calma, bota a marra na minha cintura aqui. Não, que é mais na tua cintura. Amarra essa criança que ela não pode cair, amor. Calma aí. Segura, bebê. Segura, bebê. Sete segundos. Segura. Eita, pegou, hein. É o vaso. Valeu, 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 valeu. Opa, parece que temos aqui o vencedor. Caralho! Vamos pro casal de terceira primeira! Uh! Obrigado, amor, pela ajuda. Quê? Fizeram uma rede foda. Diante da derrota, Tatá pode tocar a primeira fralda cheia no Rafa. Rufar de tambores, por favor. Eu não vou fazer nada, é muito agradec... Ok, obrigado. Um a zero pro casal aqui à esquerda. Agora vamos ao quiz. É... Agora a sua pergunta. Vocês podem dispensar os bebês? Olho! Desculpa. Vamos dispensar os bebês? Vamos, vamos, vamos. Tá pegado. Eu não consigo abrir o olho. Espera aí. Enxuga aqui na sua... Agora eu consigo. Limpa com o sling. Limpa com o sling. Desculpa, tem sido tão babaca. Desculpa. Desculpa. Não, eu tô acostumado com você, amor. Deixa eu mandar pra casa de uma cara de raia. Mandar pra casa de alguém, que a gente tem condições de criar essa criança. Ok, agora vamos às perguntas. Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre. Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo. Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare, quanto tempo? Ah, quarenta dias. Quarenta dias, quarenta dias. Quarenta dias, vocês? Dois anos e meio. É poluído. Resposta certa do casal. Mais uma tortada em Rafa Witt, por favor. Quer dar, sai? Você deu as respostas pra eles, cara. Não, eles são sexualmente ativos. Vai, sai. Maravilhoso. Maravilhoso. Um belo produto. Caraca, eu tava de folga hoje, cara. Eu tava em casa. Próxima questão. Então, o bebê só deve... Eu tinha uma vida, Rafa. Eu tinha vida. Pô, você tá usando o programa pra jogar tudo na cara. Eu? Tá bom, vou começar a falar. Eu quero saber com quem você ficaria. O bebê só deve mamar até que idade? Até no máximo? Até no máximo dois anos. Não, eu acho que não tem idade. Não tem idade? Não, eu aumento o Rafa direto, às vezes... Os dois acertaram? Então os dois levam. Os dois levam. Os dois levam. Aí, legal. Eu não tô mais feliz. Meu cabelo... O que fazer quando a criança está chorando? Uma pergunta subjetiva. Deixar com os vizinhos. Vizinhos, você? Colo. Colo? Peito. Peito. Eu acho que os vizinhos são mais legais. Torta no chá, por favor. Valeu. Deixar a Laura. Tadinho do chá, não precisava. Parabéns. Deixar a Laura e ela foi no olho. Com que idade nascem os dentes? Nove meses. Nove meses, já foi um equívoco. Já sei que... A Tereza tem dois já, amor? Um ano e meio. Um ano e meio? Nossa... Os dentes de leite nascem aos nove anos e os definitivos aos 27. Não, não, não. Acho que é antes de um ano. Antes de um ano. Torta no Rafa. Que isso? Agora é essa. Dá você, chá. Vai, amor. Ah, não. Aê. Você viajou muito agora, amor. Eu? Eu estou grávida, porra! Aê! É Tetra! É isso aí. Aê, maravilhoso! Vamos limpar aqui. Legal. Não, eu quero que o Brasil veja. Próxima. Até que idade é aceitável peidar e colocar a culpa no bebê? Ah, o Rafa pode até 23? Pô, eu vou continuar fazendo toda a vida. A gente tem dez cachorros, tem que botar a culpa em alguém. A gente também. Põe de legalizado, é isso? Põe de legalizado. É, então ninguém... Que isso, Rafa! Esse foi Fronda na Cara, senhoras e senhores! Muito obrigada! Mátima, muito obrigada pela sua presença maravilhosa. Quer falar alguma coisa? Estou super feliz de estar aqui. Foi muito bom. Adorei. Queria ter alguma mensagem aí pra mim da sua filhotinha, não? Engraçado, ela quer falar com você. Ela tem um recadinho pra você agora, engraçado. Ela quer dizer que... Acabou! Muito obrigada! Essa foi Fátima Bernardes! Sábado e palmas pra fé e banda! E lembre-se! O Lady Night de hoje fica por aqui. E o Waldo 10 Minutos, já como o Cidadão Ronaldo. A gente não se interessa em ouvir. Beijo! Obrigada! Ai, estra! Ai, estra!